É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Praça José Bonifácio, esse cenário o Santista conhece muito bem, ali o Fórum de Santos, aqui a Catedral Diocesana de Santos, fica aqui na Praça José Bonifácio, aqui nós temos também o Teatro Coliseu, que é esse teatro aqui, bem antigo, bem tradicional em Santos, hoje ele pertence ao município de Santos, é municipal, pegado a ele tem o Poupatempo, o Poupatempo, para quem não conhece aqui no estado de São Paulo, quem é fora do estado de São Paulo, é um lugar onde as pessoas, é uma central de atendimento aí, para as pessoas resolverem vários detalhes, documentações, até mesmo habilitação, parte também do município de Santos, é um antigo armazém que foi adaptado, ele vai daqui até a rua João Pessoa, então é bastante importante. São pontos importantes aqui deste local, por quê? Está sendo implantado o VLT da Baixada Santista, e aqui justamente vai ficar aí a estação José Bonifácio. Então, as estações, neste caso aqui, a próxima, a estação anterior a esta, será lá no Valongo, e aqui temos, vai atravessar desde a Praça dos Andradas, todo aquele trecho da Maduro Bueno todo, até aqui, e essa será a próxima estação, a estação José Bonifácio, uma alusão aí, claro, a Praça José Bonifácio. Notem que ainda não temos os trilhos instalados, nem aqui, nem adiante ali, na continuação, né, da Maduro Bueno, será a próxima etapa, obviamente. Pontoando a data, hoje é o dia 20 de agosto de 2023, 2023, então você que acompanha o canal, você já sabe, tem acompanhado as obras aí, do VLT através deste canal aqui, lembrando que, claro, este canal não tem nada a ver com quem está construindo, com o governo, com a imprensa, assim, sim, uma visão do cidadão, você que é o cidadão, assim, como eu também sou cidadão, você que vai ver, vai analisar e tirar suas próprias conclusões. O VLT vai seguir em frente, e olha, ele vai chegar, notem que ali adiante a gente tem o trecho do VLT, já em obras, na Maduro Bueno, então vocês têm uma ideia de onde vai passar os trilhos, e também onde vai ser o leito carroçável. Claro que não vai haver nenhuma barreira, né, entre a faixa do VLT e a faixa dos carros, então vai ter que haver uma grande sinalização, uma grande conscientização para que não haja nenhum acidente aí envolvendo veículos e também o VLT. Aqui estamos, nesta parte aqui da Praça José Bonifácio, fazer uma geral para você, e aqui temos a rua Senador Feijó, que depois ela segue, é uma das vias mais importantes, e vira avenida Senador Feijó. Acho que vai ser uma avenida mais larga. É isso aí, pessoal, mais uma vez mostrando para vocês um pouquinho do VLT, um pouquinho das obras, você que sempre acompanha o canal, e esses, claro, são imagens que vão ficar aí para sempre, né, para as pessoas verem. Eu já vim aqui várias vezes, mostrei aqui que havia a linha de trólibus, a fiação, trólibus 20 passava por aqui, a ideia é, claro, não vai mais passar por aqui, porque justamente vai haver o VLT, que também usa cabos aéreos para fazer a sua alimentação, né, então, assim como o trólibus. Então não vai haver convívio de trólibus e VLT neste trecho aqui. Então provavelmente vão mudar o trólibus para a Avenida São Francisco, seria o pensado. Vamos ver o que vai acontecer, porque como você acompanha o canal, você vê que há muitas mudanças que acontecem ao longo da obra também, né. Ok? É isso aí, pessoal, mais uma vez agradecendo a você, que sempre participa, você que sempre comenta. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.